Foi um sábio a laranja na franja do coqueirau Viva agarradinho, chamego não lhe faz mal Saudade não se desmancha em beira de temporal Bom é estar gostando, ciúme, carinho, pimenta e sal Tira essa teima, amor quem não queima é dengue-se A maior tolice é não ver o que o corpo suplica Eu lhe querendo e você de pirraça não vendo Deixa ardendo a vontade que eu dou de você Foi um sábio a laranja na franja do coqueirau Viva agarradinho, chamego não lhe faz mal Saudade não se desmancha em beira de temporal Bom é estar gostando, ciúme, carinho, pimenta e sal Tira essa teima, amor quem não queima é dengue-se A maior tolice é não ver o que o corpo suplica Eu lhe querendo e você de pirraça não vendo Deixa ardendo a vontade que eu dou de você Foi um sábio a laranja na franja do coqueirau Viva agarradinho, chamego não lhe faz mal Saudade não se desmancha em beira de temporal Bom é estar gostando, ciúme, carinho, pimenta e sal Foi um sábio a laranja na franja do coqueirau Bom é estar gostando, ciúme, carinho, pimenta e sal Melhor estar se amando, ciúme, carinho, pimenta e sal Essa é pra ouvir cantando, ciúme, carinho, pimenta e sal Bom é estar beijando, ciúme, carinho, pimenta e sal Depois ficar dançando, ciúme, carinho, pimenta e sal Bom é ficar se amando... Bom é estar beijando, carinho, pimenta e sal